Tá? Mesmo antes do meu cliente chegar, tal, eu já tô pensando ele, pensando ela, aquilo que ele vai me trazer, a sua dor, a sua emoção, enfim, eu busco informações, então vai uma dica pra vocês, a aula hoje é cheia de dica, então quem tá aí com papel, caneta na mão, caderno, anotando tudo, hoje a aula é cheia de dica, então, sabe, e tudo começa numa ficha terapêutica, e essas dicas todas, elas vão alimentar a sua ficha terapêutica, você precisa, precisa conhecer bem o seu cliente, trazer informações, buscar informações do seu cliente pra você fazer um trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho de referência, e como você faz isso? Você faz isso estudando o seu cliente, observando, conversando, ai, a primeira sessão, o cliente não veio ainda, né, vai vir ainda, né, vai vir a primeira sessão, então vou passar pra vocês um caso clássico, um caso clássico, mas eu tenho um novo cliente, não vi, não conheço, não sei quem é, não sei quem é, mas eu fiz uma perguntinha, tal, né, aquela pergunta básica, no que que eu posso te ajudar? sabe, essa pergunta abre, abre, abre tudo, facilita todo o nosso trabalho, e que é aquela pergunta que, quando a gente vai numa loja, né, uma loja que tá preocupada com a gente, que quer nos atender bem, sempre o atendente, o vendedor fala, poxa, no que que eu posso te ajudar? Ele não fala pra você, não pergunta pra você, olha, o que que você quer comprar? Ah, eu tenho isso aqui pra te vender, o vendedor não chega assim, logicamente ele quer te vender um produto, mas ele não chega lá, olha, eu tenho um produto aqui pra te vender, o que que você vai comprar? Não é assim que o vendedor chega, um bom vendedor chega, eu falo, poxa, no que que eu posso te ajudar hoje? Aí, isso abre, abre N possibilidades.